Gostaria de saber o que ela acha, como vai ser, do futuro do rap brasileiro por estar perdendo o contexto do rap de protesto. Máximo respeito ao podcast, brabo, curto demais, as limitações do Igor Amendoim, também do Nato. Olha aí, rapaz! Muito bom! Carteirada, desastre! Eu também curto. Muito obrigado, muito obrigado. Eu gosto, eu gosto. Bom, queria dizer que um cafezinho é muito chique, eu gosto muito. Coisa fina, hein? Cafezinho, gente! Produção! Produção! Não, 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 não. Daqui a pouco eu vou tomar um drink. Você sou, né? Eu acho que, não sei se a gente está perdendo muito, vamos dizer assim, sabe? A gente está vivendo com as tecnologias, né? Com os avanços, as coisas, vamos dizer assim, do tempo. Nem, não estou nem dizendo da evolução, do avanço, né? Sim. Do tempo e tudo mais, muito mais gente vai criando coisa, né? E vai ficando muito mais fácil de se realizar do que foi. Não que seja fácil, né? Sim. Mas menos difícil, vamos dizer assim. Mas eu acredito que as coisas vão acontecendo conforme a política também, sabe? Vai acontecendo. Então, em um determinado momento, acho que a gente já está, na verdade, num momento onde já existem movimentações acontecendo. Com certeza. E artistas se posicionando, e não só do rap, porque a gente está vivendo um momento crítico. Que é muito importante, né? Onde todo mundo precisa se posicionar, né? Não só os artistas. É muito importante. Inclusive, para além, e aí eu acho que tem muita coisa que aconteceu nesse último tempo. A gente está numa pandemia, né? Tentando sair de uma pandemia. Acho que muita gente ficou... Muita balada, né? Que triste. Deprê, né? Deprê. Em algum momento está todo mundo querendo esquecer tudo. E, sabe? Tentar ter um respiro de vida, né? Sim. Porém, estamos no olho do furacão também. Então, eu acredito que, conforme as demandas políticas vão acontecendo, naturalmente, as expressões artísticas, elas vão acompanhando também. Isso é histórico. É assim que vem acontecendo no decorrer dos tempos, né? Sim. Então, com isso, a gente também está vivendo um momento muito novo, né? Que é um momento onde qualquer um pode fazer o que quiser na vida. Então, a gente também vai ouvir muita besteira, né? Também vai ouvir muita... Então, enfim, não dá para a gente controlar o que está sendo feito. Mas eu também acho que nem só de protesto a gente vai viver, né? A gente também precisa respirar, a gente também precisa dançar, a gente também precisa... Enfim... O leque é bem grande, né? Então, acho que basta a gente também se interessar por quem está criando esse tipo de som, esse tipo de conteúdo. Porque tem muita gente fazendo isso, né? Talvez não tenha a visibilidade que outros artistas vão ter, assim, né? O espaço na mídia e tudo mais. Mas os artistas estão fazendo, estão criando, sabe? E hoje, mais do que nunca, você pode pegar, inclusive... Muito obrigada pelo seu Pix, né? Você pode pegar o Pix do artista e ajudar ele diretamente, né? Ou você pode ir ou não, você pode ir lá só dar o play, divulgar, ir no show, comprar ingresso, né? Então, hoje acho que está essa conexão, né? A internet possibilita a gente também se conectar diretamente com o artista, o que é muito novo e o que eu acho muito louco também, né? Então, e possibilita carreiras, né? A minha carreira, querendo ou não, também veio desse lugar, né? Sim, porque eu não tenho gravadora, né? Eu não tenho gente investindo em mim, assim, né? Então, tudo que a gente fez, a gente inventou, a gente foi atrás, né? Obviamente, né? Fiz um disco com apoio, mas eu escrevi para o... Eles analisaram lá, tudo mais, né? O edital, enfim... Sim, teve todo o seu trabalho. Vias, né? De apoio à cultura são importantes. Às vezes são públicas e às vezes são os fãs, são as pessoas que acompanham, as pessoas que gostam. Eu acho que isso que vai manter as coisas andando aí. Porque muitas vezes... Porque eu acho que a gente tem uma visão também no Brasil de que o underground, vamos dizer assim, né? Sim, sim. É algo, tipo, muito... Que só você pode ouvir, tá ligado? Meu, se esse aqui estourar, eu não vou ficar feliz, assim. Então, não vou divulgar, não vou no show, sabe? E esse, meu, você precisa apoiar o seu artista, você apoia o seu artista local, sabe? Não estou dizendo que é o seu caso, porque eu não te conheço, certo? Mas, enfim... Perfeito a sua resposta, Tássia. Perfeito, muito bom. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL